Atenção Sintra. Atenção Sintrenses. Vamos aqui falar de um artigo que muito interessa a todos nós. Saiu no Jornal de Negócios e é da autoria do jornalista Manuel Falcão. Um artigo que nos faz ter esperança ainda no jornalismo e nos jornalistas. A série da RTP chama-se O Barão Negro. E este artigo de Manuel Falcão chama-se O Barão Negro de Sintra. E diz ele, a RTP2 tem transmitido diariamente uma série muito educativa sobre os meandros dos políticos, dos seus partidos e dos cargos que ocupam no Estado. Ou, por indicação do Estado, e também está disponível no RTP Play, portanto podem ir ver, a série é francesa e chama-se Barão Negro. Passa-se entre Dunkerque e Paris, mas poderia bem passar-se em Portugal. Abuso de poder, truques sujos na luta de bastidores dentro dos partidos, manobras de escroques em congressos e trafalhices várias na obtenção de fundos para campanhas eleitorais constituem um enredo. Em Portugal, há vários barões negros e ocorreu-me que Sintra tem tido a sina de ser governada por baronesas e barões de calibre. Uma vila classificada em 1995 como património da humanidade pelo lidesco merecia melhor sorte. Veja-se o que está a acontecer em pleno centro histórico de Sintra, na Gandarinha, com a construção de um hotel que tem tido um historial de atentado às regras de defesa do património e às características morfológicas, paisagísticas e arquitetónicas da vila. No início, a obra foi licenciada e avançou-se em os estudos exigidos pelo então IPAR. Não teve acompanhamento arqueológico na fase de movimentação de terras e da destruição de pré-edificações e desconhece-se a realização de um estudo de impacto ambiental. O que aconteceu, entretanto, foi a impermeabilização quase total do terreno, a escavação de cerca de 10.500 metros cúbicos na encosta da serra, o que provocou uma acentuada elevação da morfologia do terreno e da paisagem. Pelo caminho foram arrancadas árvores, destruído o jardim existente e a volumetria inicial foi alterada. Inicialmente autorizado por Fernando de Seara, Basílio Horta renovou o licenciamento, apesar de a Direção Municipal de Planeamento e Urbanismo ter considerado que o projeto teria um impacto significativo numa área de paisagem cultural classificada como património mundial. Mas, se a autorização inicial era polémica, são agora visíveis alterações ao projeto, que contemplou um aumento de número de quartos e de volumetria. Alterações que já estão a ser feitas, sem que se saiba como foram avaliadas e autorizadas pela autarquia. Este é um caso entre muitos, mas que revela de forma clara como um autarca pode abusar do poder e privilegiar entre esses particulares acima do património que devia defender. Mas que mais se poderia esperar de Basílio Horta? Um homem que é campeão nacional de salto à vara político. Acabámos de ler o artigo do jornalista Manuel Falcão. Um artigo que só honra quem o escreveu. E o jornal que o publica. A contestação tem que ser geral. E deve ser feita onde deve ser feita. Nas assembleias municipais. Não pode haver assembleias municipais onde não aparece público a contestar estas decisões. Nós não servimos só para votar. Temos que servir para votar, porque é essa a forma única de decidir, mas também temos que servir para fiscalizar se estão a cumprir o voto. Não merecem, não é ser reeleitos. É não merecem acabar o mandato. Temos que contestar Basílio Horta, não deixar acabar sequer este mandato. Temos que estar unidos. Os partidos não interessam. O que interessa são as pessoas. E isto não é gente para governar a nossa terra. O futuro de Sintra será negro se não nos livrarmos do barão negro. Mas não tenha atenção. As pessoas. A filme de Sintra de Sintra do Estado